Dark Souls foi lançado inicialmente em 2011 para Playstation 3 e Xbox 360, e foi lançado esse ano sua versão remasterizada para Playstation 4 e Xbox One. O Nintendo Switch foi o último a receber sua versão por conta de testes que estavam sendo realizados no modo online, mas isso não deixou o game mais fácil como é próprio da franquia. O game criou um novo estilo de gameplay chamado Souls-like, que deu origem às suas sequências Dark Souls 2 e Dark Souls 3 e outro game da mesma produtora Bloodborne. Primeiramente, Dark Souls tem sua história contada em um reino chamado Lordran, em que nós somos o protagonista. Assumimos o papel de um humano amaldiçoado e que foi escolhido para uma jornada em busca do destino dos mortos-vivos. Como o princípio de um novo estilo de jogo, o game possui diversos inimigos que enfrentamos durante toda a jornada, que possui uma EA muito bem feita. Inimigos difíceis e muito bem elaborados e que exigem estratégia de combate e apresentam um enorme desafio. Dou destaque aos chefes do game, que são muito bem feitos e desafiadores. A jogabilidade no Nintendo Switch não se difere do convencional. Os controles são bem distribuídos e a resposta do personagem é bem tranquila, não diferenciando em nada do que era originalmente. Os gráficos ficaram muito bonitos e a experiência de jogar a versão remasterizada melhorou a maioria dos bugs que o game tinha da época que foi lançado. Mas ainda é muito engraçado quando o inimigo tenta te acertar com a espada e consegue fazer isso atravessando a parede. A trilha sonada no game ficou impecável e bem sombria como o próprio de Dark Souls. No Nintendo Switch, existe a vantagem de você colocar o fone de ouvido, apagar a luz e ter uma experiência mais imersiva. Outra coisa muito boa é o game estar todo legendado em português, tornando a aventura por Lordran mais tranquila para investir de forma correta nos atributos do seu personagem, entender o que faz cada item e o principal de tudo, entender a história que cerca esse mundo sombrio. Por último, testei o modo online do game. As invocações de outros players para auxiliar no combate aos chefes é bem rápida, então diminui o desafio de se enfrentar aos inimigos, mas torna o game bem mais divertido. Lembrando que para jogar online no Nintendo Switch, no caso de Dark Souls, é necessário ter a assinatura do Nintendo Switch Online. Por fim, a experiência de se jogar Dark Souls no Nintendo Switch é bem singular, graças à mobilidade do console. Jogar Dark Souls no conforto e tranquilidade da cama ou mesmo deitado no sofá tira o peso e até mesmo aquela raiva quando você está passando por um inimigo difícil. Quando Dark Souls foi anunciado para o Nintendo Switch, não imaginei que a experiência com esse game poderia ser tão boa num portátil. Por fim, jogar Dark Souls no Switch é excepcional e chega muito bem para essa plataforma. Se tiver a oportunidade, venha experimentar a sensação de explorar o mundo sombrio de Dark Souls no Nintendo Switch. Fica aí a minha review e indicação certa para a sua biblioteca. Venha se aventurar e morrer muito. Bem-vindos a Lordran. Praise the sun. Música 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 Música